Gol! Que defesa! Bateu por cima na área. Boa enfiada de bola. Gol! E é do Liverpool que empata o jogo. Agora o jogo é outro, Vilani. O momento é do Liverpool. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí o goleiro ficou totalmente vendido. Ficou sozinho contra dois atacantes. Olha a vibração do Jurgen Klopp. Está muito satisfeito por ter conseguido esse empate aí.